Já sei a notícia que vem Me trazer Os seus olhos Só faltam dizer Que o melhor É eu me convencer Guardei Até onde Eu pude guardar O cigarro Deixado em meu quarto É a marca que fumas Confesse a verdade Não deves negar Amigo Como eu Jamais Encontrarás Só desejo Que vivas em paz Com aquela Que manchou Meu nome Vingança Meu amigo Eu não quero vingança Os meus rábelos brancos Me abrigam A perdoar Uma criança Eu não quero vingança Eu não quero vingança